Música O ladinho é bem ventinho Eu gosto Agora eu cheguei Ótimo, oi Me fala mais 31 de matemática do livro grosso, tá bom? Que capa? Que capa? A capa azul ou a capa laranja? A capa azul, tá bom? Volume 2 É matemática? Matemática, isso mesmo Oi, Murilo Eu vou ficar pulando, pagando aqui Que é mais fácil de achar Tudo bem Olha, encontrar as páginas Também é uma forma de descobrir os números Não é verdade? A gente precisa seguir uma sequência Igual no jogo da corrida que a gente participou Ô, tia, é o vinte o quê? É o trinta e um Como é que é o trinta e um? Trinta e um Agora que eu acabei de chegar, tia Ok, que coisa boa A página tá certa? A página tá certa? A página é fechando o livro Então vamos lá? Ok, agora desliguem os microfones Que a tia precisa explicar Esse jogo É uma pena que vocês não possam estar aqui Pra gente poder jogar de verdade Mas eu vou ensinar o jogo E vocês vão poder jogar Em outro momento Até com o papai Com a mamãe Quem tem irmãos, tá bom? O nome do jogo é O que é o jogo desse? Ok Matemática, princesa Vocês querem que a tia explique novamente? Olha, é o livro azul Vocês vão procurar a disciplina de matemática A disciplina de matemática tem a lateralzinha aqui Olha, verdinho Aqui, papai Qual é a página? Trinta e um Matemática é a segunda disciplina Tá bom? Pra quem tá com dificuldade É, é verdinha É verdinha É verdinha Podemos começar? Então, olha só O nome do jogo é Nunca quatro Ainda quatro, princesa Você já encontrou a parte verdinha do livro? Não? Controle Isabela agora, princesa. Ótimo, então vamos lá. Olha só, o nome do jogo é Nunca 4, ou seja, não pode ter a quantidade de 4. Como que será essa brincadeira? Lá no material de apoio, que é no final do livro, tem esse jogo para vocês. Aí, olha como que brinca. Escolha quem vai começar a jogar. Jogue o dado e pegue uma ficha amarela para cada ponto indicado na face do dado. Olha só, vocês estão vendo aqui o dadinho? Nesse dadinho? Quer falar, Iago? Pode falar, amor. É porque eu não estou achando a página. Amor, é a página 31 de matemática. Nós estamos no livro grosso, da capinha azul. Tá bom? Pode ir procurando, que a tia só vai explicar como que brinca, tá bom? A gente ainda não vai escrever nada. Aí, olha só. O número do dado que ficar para cima, tá vendo aqui o número que está em cima? É o número 3. Então, para cada ponto, você vai pegar uma fichinha amarela, que é essa que parece as moedinhas. O dado caiu para cima no número 3. E aí, o jogador pegou 3 fichinhas amarelas. 1, 2, 3. Viram só? Mas aí, tem um detalhe. O nome do jogo é nunca 4. Então, não pode ter a quantidade 4. Quando juntar 4 fichas amarelas, o jogador vai trocar por uma ficha vermelha. Toda vez que ele tiver 4 amarelas, ele tem que trocar por uma vermelha. Ok? Por isso, o jogo tem esse nome. Porque o jogador não pode ficar com 4 fichas da mesma cor. Tudo bem? Até aí? Ah! E aí, a gente vai continuar a brincadeira. E se juntar 4 fichas vermelhas, o que vai acontecer? Não pode ter 4 fichas iguais. Quando o jogador tiver. 4 fichas vermelhas, ele vai trocar por uma ficha azul. E quem é que vai ser o vencedor? Quem conseguir primeiro a ficha azul. Entenderam? Vou explicar novamente. Gente, a primeira coisa para jogar com esse jogo é o seguinte. É definir quem vai ser o primeiro. E aí, na vez de cada jogador, ele vai jogar um dado. O lado do dado que ficar para cima vai indicar quantos pontos ele marcou. Se o dadinho parar com uma bolinha para cima, significa que ele só fez um ponto e aí ele só vai ter uma fichinha amarela. Mas se o dado parar em 4, número 4, aí ele não pode ter 4 fichinhas amarelas. Ele já vai trocar por uma fichinha vermelha. E aí, ele vai continuar jogando. Ele vai ter uma fichinha vermelha. E quando ele jogar o dado novamente, aí ele vai adicionando a quantidade de pontos das fichinhas amarelas. Ele só pode trocar as fichinhas quando ele tiver a quantidade de 4 iguais. E quem é que vai ser o vencedor? Quem conseguir a fichinha azul primeiro. Mas ele só pode ter a azul depois que ele trocar a amarela pela vermelha e a vermelha pela azul. Vamos começar agora. Oi, Iago. Pode falar, meu bem. Isso aqui, ó. Isso. Mas não precisa destacar o jogo agora não, tá bom? Pode deixar lá na página do livro. Essa página que está aparecendo aí na sua tela. Tá bom? Tá. Ótimo. Mas... Aí, olha só o que vai acontecer. Quem participou desse jogo foi a Carol e o Beto. Eles estavam jogando e olha como para a ficha deles. O Beto tinha 3 fichas amarelas e a Carol só tinha 2. Aí, na vez do Beto, ele jogou o dado e tirou qual número para cima? O número 1. Se ele já tinha 3 e tirou mais 1, significa que ele juntou a quantidade de 4. 4. E o que que acontece quando ele tem 4 amarelos? Ele tem que trocar por uma... De qual cor? Quem sabe? Perfeito. Isso. A Maria Júlia sabia. A Nicole, o Arthur, a Isabel. É verdade. Entenderam. E o que que vocês vão fazer? Aí, agora, vocês vão destacar, mas não é o joguinho, tá bom? Eu vou mostrar o que que vocês vão destacar. Que é para você colar aí dentro desse quadradinho, qual fichinha que ele vai ter, tudo bem? Lá no final do livro tem as fichas do jogo. Você vai precisar agora de uma vermelha. Mas se você já quiser destacar as outras, também pode. Tá bom? Deixa eu encontrar aqui o meu, para eu poder mostrar para vocês. Ah, achei. Olha só. Vocês já podem destacar tudo. Vocês só não vão montar o jogo, tá bom? Vocês podem destacar. E nós vamos precisar agora de uma vermelha. Para colocar aqui. Tudo bem? Porque nós descobrimos que ele já tinha três fichinhas amarelas. E se ele ganhou mais uma, ele precisa trocar por uma vermelha. Tudo bem, crianças? Olha só. Se você quiser destacar só que você vai precisar agora, também pode. Tá bom? Se vocês forem destacar tudo, não vai dar tempo. Tá bom? Vocês podem montar o jogo quando a nossa aula terminar. Aí vocês precisam montar o dado. Vão precisar deixar ele coladinho, tá bom? Tia. Pode falar, amiga. Eu não acho nenhuma das páginas. Meu amor, essa que a tia está mostrando agora é no final do livro. Coloca lá. Tá, mas e a página? Você já achou essa? Essa sim. Essa página de colocar elas na outra não. Ah, então tá. Olha só. Já retira o que você vai precisar aqui nessa página. A folha. Vou colocar a folha. Mas se a sua folha tiver igual no meu aqui, olha, tá vendo? Aqui, essa atividade aqui é de outra página. Se você destacar o da outra página, você vai perder. E quando for fazer a outra página, você não vai saber onde está. Tem que destacar só o da página que nós estamos. E nós estamos na página 31. Ok? Mas tem que ir primeiro ao amarelo ou ao azul primeiro? Olha só. Você precisa de agora um vermelho. Por quê? Porque ele já tinha três amarelos e se ele ganhou mais um, tem a quantidade de quatro. E toda vez que tem quatro, ele precisa trocar as fichinhas. Lembra? Então, você vai precisar de uma fichinha vermelha para colocar no quadrado. Porque agora o Beto tem quatro pontos. Ok? Tá. Tá. Marinho, desculpa, qual é a página? Cheguei aqui agora para ajudar ele. É, no livro, essa é a página 32. E o material de apoio fica no final do livro. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. De nada. Lembrando que não precisa de tesoura. Vocês podem destacar só com a mãozinha. Tá bom? Tia, tenta o azul. Não, fecha lá. Por enquanto, é só o vermelho. Tá bom, meu amor? Se você quiser destacar só da parte desse jogo, para você montar o jogo depois, pode. Quem já conseguiu colar uma fichinha vermelha, levanta o dedo, só para a tia saber. Ô, tia. Oi, Murilo, pode falar, meu bem. Tia, eu tirei a folha, mas isso não é problema também, sabe por quê? Hum. Eu corto a folha na metade. A parte que não é para fazer no dia, eu boto em cima de outra folha. Ok, só não pode perder, tá bom? Ô, tia. Oi. O doutor que eu montei no final da aula, rasgou. Não tem problema, tem como passar cola, tem como passar fita, tá bom? Se preocupe, não. É porque eu estava tentando destacar e ele rasgou. Acontece isso mesmo, até aqui na sala acontece, você lembra? Aham. Não tem problema não, tá bom? Vamos lá. Maria Júlia, você já colou? Aqui eu já colou. Não. Letícia Dias já colou? Sim. Ótimo. Isabela já colou? Tá. Ô, tia. Não. Ok, a mulher já colou? Não, ainda estou destacando. Tudo bem. João, você conseguiu colar? Ainda está fazendo? Tia. Oi. Já fiz o dado, eu colei todas as bolinhas. Meu Deus, você foi rápido. Três bolinhas amarelas. Um na bolinha vermelha. Ok. Por enquanto, a gente só precisa de uma fichinha vermelha, tá bom? Tá bom? Por enquanto, talvez, vamos fazer só uma fichinha. Aqui, tá bom? Oi, Manu. É, já colo ele. Ótimo. Lembrando que não precisa de um monte de cola. É só uma fichinha. Então, um pinguinho de cola já é suficiente, tá bom? É, um pinguinho. Ok, vamos lá. Quem ainda não colou? Levanta o dedinho para a tia ver. Eu, tia. Ok. A tia vai esperar mais um minutinho, tá bom? Tá. Ô, Murilo, você só precisa de uma fichinha vermelha. Não precisa tirar tudo agora, não. É só uma vermelha, ok? Sim. Tira uma vermelha que você vai precisar e já cola lá na pontuação do Beto, tá bom? Que é o primeiro quadradinho da página. Ô, tia. Foi. Eu estou destacando os amarelos aqui. Mas a tia não pediu para destacar amarelo, Amu. É só um vermelho agora, tá bom? Se você pode destacar as outras coisas, a gente não vai conseguir terminar. Pronto, já cheguei. Agora cola lá na pontuação do Beto. Tá vendo na tela? O Beto tinha três amarelas e no dado torteou mais um. Juntou a quantidade de quatro e não pode ter quatro. Ele trocou por uma vermelha. Tudo bem? Então, você vai colar aí no primeiro quadradinho, igual você está vendo na tela. Uma fichinha vermelha. Eu queria colar para o meu irmão testado. Ok. Eu não tenho cola. Vamos continuar. Posso passar para a próxima? Vamos ver agora a pontuação da Carol. Lembrando que a Carol já tem dois. Ela já tem dois pontos. Ela tem duas fichinhas amarelas. Aqui, olha. Aqui está a pontuação da Carol. E aí, a Carol jogou o dado. E olha o número que apareceu para a Carol. Um, dois, três, quatro. Pode falar, meu bem. Eu peguei a minha cola. É que eu não estava vendo ela. Tá bom. Se a Carol já tinha duas fichinhas amarelas e ela tirou mais quatro pontos. Olha, agora ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Mas lembra que quando tem a quantidade de quatro, ela precisa trocar por uma vermelha. Então, como que a Carol vai fazer? Olha só. Ela vai deixar as duas fichas amarelas. Porque esses quatro pontos que apareceram no dado, ele não representa uma fichinha vermelha. Então, ela vai ter duas fichinhas amarelas, porque ela já tinha ganhado. E agora, com os pontos que ela jogou, ela conquistou uma fichinha vermelha. Então, na pontuação do Carol, você vai colar duas fichinhas amarelas e uma fichinha vermelha. Na do Beto, ela só vai vermelha. Ok? Murilo. Fala com a tia, amor. Você conseguiu colar a vermelha já? Aqui? Aqui, eu estou aqui. Deixa a tia falar com o Murilo, já já eu falo com você, tá bom, Arthur? Murilo, você conseguiu? Sim. Já colou o vermelhinho lá no Beto? Ótimo. Então, agora você vai colar os pontos da Carol. A Carol tinha dois pontos e jogou no dado quatro. E toda vez que tem o número quatro, é uma fichinha vermelha. Então, vai ficar as duas amarelas que ela já tinha e uma vermelhinha, tudo bem? Oi, tia. Oi, tia. E duas amarelinhas foi o tanto que eu peguei de amarela? Que coisa boa. Você já estava sabendo, então, né? Sim. Cola aí, então, a tia fala com o Arthur, tá bom? Então, a hora ia pesar de vermelho, aí eu já peguei logo quatro vermelhos. Tudo bem. Agora cola aí que a tia vai falar com o Arthur. Arthur, o que você queria falar, meu amor? Ah, vermelho para colar em cima ou embaixo? Mãe, você cola onde você escolher, tá bom? Se você quiser colocar em cima, embaixo... Ah, entendi. Tá bom? Mas o importante é... Tem que ter duas amarelas e uma vermelha. Mas a ordem... Eu tenho uma vermelha e duas amarelas? Não está errado, está certíssimo, tá bom? Tá. Murilo conseguiu colar as duas amarelas e uma vermelha? Passa a mãozinha, vê se não tem cola borrada, se a mãozinha não vai ficar molhada, se a gente pode virar o livro. Agora eu acho que a minha cola deu a flor. Podemos virar? Ótimo. Não é agora, mas... Dá o que? Diga. É porque eu ainda não terminei minha cola... Minha colabação, ela está estragada. Ah. E você já tem outra cola? Ainda não. Então eu vou explicando para os coleguinhas enquanto você providencia a cola, tá bom? Se você tiver dúvida, você fala com a senhora que é preciso. Olha só. Agora nós vamos resolver problemas. Tem alguém com o microfone ligado. Pode desligar, por favor? Vamos lá? Olha só. João e Lívia querem comprar sorvete. Mas a gente tem que observar quanto é em dinheiro que eles têm. O João, ele tem uma cédula de dois reais. Esse é o dinheiro do João. O dinheiro de baixo é o dinheiro da Lívia. E a Lívia tem cinco moedas de um real. Então a Lívia tem cinco moedas. Pode falar. Você não está ouvindo a tia, princesa? Tenta aumentar o volume. Tenta aumentar o volume. Murilo, você está conseguindo ouvir bem a tia, meu amor? Tá? Gabriela, você está conseguindo ouvir bem a tia? Olha, seus amiguinhos estão conseguindo ouvir. Pede para a mamãe ver se não foi algum probleminha. Se você não clicou em algum lugar e diminuiu o volume. Eu estou conseguindo ouvir. Olha, está vendo? Seus amiguinhos estão ouvindo bem. Então pode ser que você clicou em algum lugar. Pede para a mamãe dar uma olhada para você, tá bom? Olha só. Como eu estava falando, o João tem dois reais. Ele tem uma cédula, mas essa cédula vale dois reais. E a Lívia tem cinco moedas. Essas cinco moedas têm o valor de cinco reais. E olha só. Aqui no carrinho tem o preço do picolé. O picolé custa três reais. Parece que João não tem o dinheiro suficiente para comprar um picolé. Temos um problema, não? E agora? Alguém já sabe qual a solução para o João conseguir comprar um picolé? E a Lívia também? Eu também sei. E a ceia? Você sabe, Gabi? Sim. Fala, Gabi. Fala, tia. O João vai pegar um real da Lívia. Ah, a Lívia pode emprestar para ele ou então pode até dar. Gostei da sua opção. Vamos ver se os seus colegas têm outra opção. Alguém tem outra ideia de como o João vai fazer para comprar um picolé para ele também? Porque eles podem juntar o dinheiro. Aí vai ficar mais. Ah, eles podem juntar. O João tem dois, a Lívia tem cinco e se nós juntarmos teremos sete reais. E os dois picolés custa três reais um, três reais o outro. E ainda vai sobrar quanto? Um. Um real. Muito bem. Essa também é uma ideia. Alguém tem outra solução? Eu. Pode falar. O João, ele pode pedir para a avó ou para a avó dele um centavo desse daqui de dez reais. Aí vai ficar mais. Aí vai juntar três que dá para comprar. Ah, isso. Mas parece que a avó do João não está perto dele. Como que ele vai fazer? É a mãe. É a mãe. Mas quem está com dinheiro perto dele? Será que ele vai querer ir lá na casa dele buscar mais dinheiro? Ou será que ele vai preferir pedir emprestado? O que você acha? Eu estou achando que ele vai lá na casa dele. Você está achando isso? Estou. Então, está bom. Olha só. Cada um pode fazer a sua solução para o problema. A solução que eu escolhi foi a que a Lívia vai emprestar um real para ele. E aí, o João já tem um dinheirinho de dois reais e ele vai ficar com um dinheirinho de dois reais e mais uma moedinha. Porque aí ele tem dois reais, mais uma moedinha e ele vai ter certinho os três reais que ele precisa. Tá bom? Tia. Oi. Pode falar. É só pedir para o pai dele mais dinheiro. Ah, então a sua solução é a mesma do Arthur. É dele ir lá na casa dele, pedir dinheiro, depois voltar e comprar o picolé, não é isso? Isso. E quanto que ele precisa pedir para o pai dele? Três reais. Ele já tem dois. Ele precisa de quanto? Três moedas. Ele já tem dois reais. Ele precisa de quanto? O primeiro número da fila. Ele precisa de uma moeda. Ele precisa de uma moeda. Então, tanto faz. Ele pedir para a avó, ele pedir para a mãe, ele pedir para o pai, ele vai precisar dessa quantidade de uma moedinha de uma moedinha de uma moedinha de um real, ok? Entenderam? Desenha aí no de vocês. Não pode esquecer que ele já tem dois reais, então tem que desenhar os dois reais que ele já tem. E aí vai desenhar a quantidade que ele precisa. Que é um real, tá bom? Ó, tia. Oi. Pode destacar as moedinhas? E botar? Não, você vai desenhar, tá bom? Ó, tá escrito aí. Desenhe no quadro abaixo as suas soluções para o problema. Porque aquele outro dinheirinho é de outra atividade. Se você gastar ele agora, como que você vai fazer a atividade depois? Terminei. Ó. Tá bom. Quem terminou de desenhar já pode pintar, tá bom? Prontinho, podemos continuar? Ainda não, tudo bem. Vou esperar mais um pouquinho, tá bom? Tá bom? Ok, eu tinha acabado de começar a pintar. Ai, ai, ai. Termina, pode terminar. Quem já terminou de fazer essa parte, já desenhou, já pintou, já pode ir lá na página 34. E aí vai precisar recortar as bonequinhas aqui do lado, olha. Na página 34. Só quem já terminou, tá bom? Tia, eu já terminei. Ótimo, então você já pode virar a página do livro. Eu já fiz a das bonequinhas. Você já fez? Que coisa boa. Então tá ótimo. Você só vai ficar observando, então, para ver se a gente está fazendo certo, né? Ótimo, né? Ótimo. Tia. Oi. É para cortar esses bonequinhos e botar nas leias? Você vai primeiro cortar. Não coloca ainda não, que a tia vai explicar como que você vai colocar, tá bom? Mas já pode ir cortando as bonequinhas para facilitar. Tá bom. Tá bom. Murilo, você conseguiu fazer, meu bem? Não, tia. O que você está fazendo, Murilo, então, meu amor? Você está pintando? Tia. Eu, tia, ainda estou fazendo a bola da moeda. Ah, tá bom. Pode cortar. Quem queria falar com a tia? Era a Manu? Sim. E a minha bonequinha rasgou. Rasgou todas? Não, rasgou, mas no meio. Ah, não tem problema. Porque quando a gente for colar, você junta os pedacinhos dela e coloca em cima da cola, que aí ela vai ficar correta, tá bom? Tá bom. Não se preocupe. Eu já vi essa bola de amarelo, pelo que eu sei. Ok, agora passa para a outra página e já recorta as bonequinhas que estão lá do lado. Essas aí são as bonecas da Flávia. A Flávia tem uma loja de brinquedos e ela tem que arrumar as bonecas nas prateleiras da vitrine. Recorte as bonecas da aba e ajude a Flávia a distribuí-las. Depois que você recortar todas as bonequinhas, você vai organizar as bonecas nas três prateleiras. Tia, qual a quantidade você vai escolher? Quantas você vai querer deixar na primeira? Quantas você vai querer deixar na segunda? E quantas você vai querer deixar na terceira? Só que você precisa guardar todas as bonecas. Não pode ficar a boneca de fora, tá bom? Ótimo, Arthur. Já pode virar a página e cortar as bonequinhas, tá bom? O que eu já sei. Ah, que ótimo. Melhor ainda. Eu ainda tô fazendo dentro da moeda. Meu bem, você tem que ser mais rápido. A nossa aula, ó, falta dois minutos pra acabar. Tá bom? Não precisa fazer com tantos detalhes. Você pode desenhar. E aí, quando terminar a aula, você pode caprichar nos detalhes. Não tem problema, não. Tá bom? Oi, tia. Oi. Hoje nos desenhos, eu não tô tentando fazer tantos detalhes. Ah, eu sei. Mas você tem que ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Porque se você ficar muito tempo nos detalhes, a nossa aula termina. Porque a tia não pode demorar muito. Tá bom? Deixa os detalhes pra depois da aula. Porque você pode fazer sem a tia ficar te apressando. Aí você pode usar a sua criatividade. Vai ser muito melhor. Agora é a hora de organizar as bonecas na prateleira. Já tem coleguinha, ó, com a mão na massa. Já recortou, já estão colando. Tem alguns que estão recortando agora. E vocês precisam organizar essas bonecas nas três prateleiras. Pode escolher a quantidade em cada prateleira. Lembrando que não pode ficar nenhuma boneca de fora. Tá bom? Ô, tia. Oi. É. Essa é a primeira vez que eu tô aprendendo a recortar. Eu nunca soube recortar. Que coisa boa. Tá vendo como você está aprendendo muitas coisas? Eu já gostei. Tinha, tem uma boneca sendo separada. Uhum. Aqui, ó. Eu já cortei ela. Tá, fio. Pera, agora eu tô cortando elas. Tinha, tem duas bonecas da minha cor. Ai, que gracinha. Que coisa boa. Ô, tia. Oi. Agora eu cortei duas de uma vez, mas eu não vou deixar elas juntas, não. Eu vou cortar. Tudo bem. Tá bom. Ô, tia, sobrou duas. Então, você tem que organizar elas aí em alguma prateleira. Tem que caber as 14. Pode ir embaixo? Tem que ser nas prateleiras, ó. Tem que ser aqui. Ou na verde, ou na rosa, ou na amarela. Aqui no chão, assim, não pode. Junta mais elas. Não tô falando, não tô falando. Não tô falando pra você. E aí? Que amor caiu. Vou cortar essas duas. Tia, já, já. Tem um pequeno problema. Tem um monte de boneca. Mas sobrou duas cenas prateleiras. Porque não dá. Porque as prateleiras não eram grandes o paciente. Ai, meu Deus. Será que não tem um problema? Não tem duas bonecas sem sentar na prateleira. E agora, o que nós vamos fazer? Ai, é tudo, hein? Sobrou duas? Eu sei não. Sobrou duas. Olha aí, Rafael. A do Nicolas aconteceu a mesma coisa que no seu. Sobrou duas bocadinhas que não couberam na prateleira. Não tem mais problema que não couberam. Eu prefiro que você primeiro faça a atividade, tá bom, meu amor? Deixa pra tia conversar com os que já terminaram, tá bom? Senão você vai perder mais tempo e a gente não vai conseguir terminar a nossa aulinha. Tá bom? Termina de fazer que aí a tia conversa com você. Tia, amor, eu vou tentar, porque agora é só passar a cola. Agora, crianças, quem já colou, embaixo da prateleira tem três quadradinhos. Um quadradinho verde, um quadradinho parece ser vermelho e um quadradinho amarelo ou laranja. O que é que significa isso? Que você vai ter que contar quantas bonecas ficou na prateleira verde, quantas bonecas ficaram na prateleira rosa e quantas bonecas ficaram na prateleira laranja. E você vai colocar o número lá embaixo. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, Arthur, você já conseguiu colar? Arthur, colou todas as bonecas? Ainda não, tia. Ok, Manu já colou todas? Ainda não. Gabriel já? Ficou aqui. O meu está fazendo aqui. Está te ajudando, né? E a Gabriele já? Sim, eu não. Como que você colou na prateleira verde? Quantas que ficou, Gabi? A minha, eu coloquei quatro na prateleira verde. E na prateleira vermelha? Na prateleira vermelha, eu coloquei... Cinco. Cinco. E na outra prateleira, quantas ficaram? Quatro. 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 Ok. O Gustavo, obrigada, Gabi. O Gustavo já colou? Eu ainda estou colando, tia. Ok. A Helena já colou, né, Helena? Fala pra tia como que você colou, meu amor. Tia, pra mim sobrou quatro. Quatro. Tem que dividir elas aí, olha. Encaixa as bonecas aí em alguma prateleira. Se você precisar, você puxa assim, ó. Faz um desenho assim. Aumenta essa prateleira pra caber mais boneca, tá bom? Helena, você já colou? Fala pra tia, quantos que ficou nas prateleiras? Na primeira, na segunda e na terceira? A minha. Isso, Helena. Fala pra tia. João terminou já também? Você já colou, João? Já colou. Quantas bonecas que o João colou na prateleira verde? Eu vou continuar perguntando. O Iago, já colou, meu bem? Sim. Quantos você colou na primeira prateleira? Eu não tô tão preocupada porque... Meu bem, a tia precisou ouvir o Iago, tá, Murilo? Se você ficar falando com a tia toda hora, a tia não consegue falar com o Iago. Já, já, a tia, eu vejo o que que tá acontecendo, tá bom? Iago, você colou quantos na primeira prateleira, meu bem? Quatro e na segunda, cinco e na terceira, cinco. Cinco também. Ok. Obrigada, amor. E a Isabela? Isabela, você já colou, princesa? Eu terminei. Isabela, já colou? E a Letícia Dias, já colou? Eu não. Não? Isabela, já colou, princesa? Não, ainda não. Tá bom. Letícia de Jesus, já colou? Já. Fala pra mim, quantos você colou na primeira? Quatro. Quatro e na segunda? Cinco. Cinco. E na terceira? Cinco também. Cinco também? Você fez igual do Iago, então. Tia? Pode falar, Murilo. A minha só faltou uma. Encaixa ela em alguma prateleira, faz o que a tia falou, tá bom? Espera aí que eu vou fazer uma estratégia muito diferente. Tá bom. Eu vou colocar ela bem na bordinha. Ok. Manu, e você? Maju, desculpa. Sim, eu tenho. Deixa só a tia ver da Maria Júlia, já já eu vejo o seu, tá Letícia? Maria Júlia já colou? Eu tenho quinta na primeira brasileira, cinco na segunda e quatro na terceira. E quatro na terceira. Ok, você já fez diferente dos amiguinhos. O que? Letícia, fala o seu agora. Como que ficou o seu, Letícia? Eu fiz quatro em cima, cinco na segunda e cinco na terceira. Ah, o seu ficou igual o do Iago e ficou igual o da Letícia de Jesus, tá bom? É. Arthur, você conseguiu uma estratégia? E eu da Gabi consegui uma estratégia. Fala pra mim. Cinco na primeira, quatro na segunda e cinco na terceira. Olha, o Arthur, por enquanto, fez diferente de todos os colegas. Tia, e eu fiz uma... Fala, Maju, como que você fez? Eu botei quatro nas mesmas soeiras. Em todas tem quatro? Sim. Então tá faltando duas bonecas, tem que colocar as outras duas. Que? Tem que ser catorze, tá bom? É mesmo, eu não vi. Então coloca elas aí. Fala, Manu. Minha sobrou quatro. Quatro bonecas? Sim. Encaixa elas aí, vai juntando elas. Não tem problema se passar um pouco aqui não, tá bom? Tá bom. Você me fala como que ficou. Gabriel conseguiu? O quê? Oi, Arthur. Já são três horas e dez. Pois é, vamos terminar. E o Gabriel, conseguiu, Gabriel? Sim. Tia, eu pus seis na verde, eu pus quatro na vermelha e pus... E quatro na amarela. Ótimo, gostei da sua opção. A sua opção também foi diferente dos outros colegas. Vamos ver se o Gustavo terminou. Terminou, Gustavo? Gabi, você quer falar novamente? Pode falar, princesa. Na minha prateleira, no primeiro, ficou quatro e segundo a cinco e depois mais um cinco. Ah, ok. Então o seu ficou igual o do Iago, igual o da Letícia e da Letícia também. E da Letícia também. Oi, Rafa, você quer falar? Tia! Sim. Pode falar, Rafa. Como ficou o seu, amor? O meu ficou... Na verde, eu botei seis. Na segunda, eu botei cinco. E na terceira, eu botei três. Ok. Você também fez diferente de todos os colegas, por enquanto. Eu também. Sabe qual foi isso? Fala, Lourinha, o que você fez? Quantos que ficou na primeira? Eu botei um de cor embaixo no time. Aí eu botava duas juntas, aí ia colar as duas. Tá. Agora fala pra tia. Na prateleira verde ficou quantas bonequinhas? Cinco. Cinco. E na prateleira do meio? Na primeira, quatro. Na do meio, cinco. E na de baixo, cinco também. Quatro, cinco e cinco. Ok? Tá bom. E o Nicolas? Como que ficou o seu, Nicolas? Conta pra tia. Quanto foi? Quanto foi? Quanto foi? Quanto foi? Quanto foi? Fala pra ela, Niki. Quanto foi? Quanto foi? Quanto foi? Ficou lindo, eu tô vendo. Só que a tia não consegue contar, não. Então, conta pra mim quantas você colocou na primeira. Total, ó. Eu vou contar pra vocês. É. Aqui, ó. Quais são as sequências que você colocou? Eu coloquei cinco, quatro, cinco, seis. Não, não, não. Debaixo do amiguinho. O seu é esse, o C. Ah, eu coloquei cinco e quatro e cinco. Ok. 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 Vamos ver se a Nicole conseguiu. Nicole, você conseguiu. Deixa a tia escutar, Nicole. Só um pouquinho, tá bom? Nicole, você conseguiu, meu amor? Consegui. Como que ficou o seu? Fala pra mim, lindona. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Ok. Então, ficou quatro na primeira, três na segunda e quatro na terceira? E depois três e depois quatro de novo. Ok. E com algumas bonequinhas de fora, não foi? Tenta encaixar com alguma prateleira, Nicole. Não tem problema não. Vamos lá, tia. Tem que encaixar. O senhor colocou o avião. Miguel, você pode falar pra tia? Não vai encaixar. Não vai dar lojo. Não, não é pau. Não, não. A tia, pra tia, pra tia. Miguel, fala pra tia, como ficou o seu? A primeira ficou cinco e a depois ficou quatro. Uma ficou cinco. A do meio ficou quantos, meu amor? Quatro. Quatro. E a última de baixo? Quatro. Ok. O seu ficou cinco, quatro, quatro. Entendi. O Miguel saiu daqui? Saiu. Vamos ver o João. João, fala pra tia, quantas bonecas você colocou na primeira? Quatro. Quatro. E na do meio, João? Cinco? Cinco. Um, dois, três. E na última prateleira, João? Aqui na de baixo, quantas bonequinhas ficou? Foi quatro, cinco e cinco. Ah, quatro, cinco e cinco. Ok. Agora, Isabela. Fala pra tia, Isabela. Como que você colocou a sua? Eu coloquei na primeira fileira, cinco. Cinco. E na do meio? Na do meio, cinco. E na última, quatro. Ok. O seu ficou cinco, cinco, quatro. A Helena ainda não voltou, né? Então, Gustavo, você conseguiu colar os seus, meu amor? Já falo com você, tá, Manu? Como que ficou o seu, Gustavo? Fala pra tia. Eu ficou cinco, quatro, cinco. Cinco, quatro, cinco. Ok. O seu ficou igual de alguns colegas também. Manu, e o seu ficou como, princesa? Cinco, é. Cinco, é. Cinco, cinco. Cinco, quatro. Cinco, cinco, quatro. E o da Helena ficou cinco? Deixa a tia eu ver aqui no chat. A Helena falou pra tia. O da Helena ficou cinco, cinco, quatro também. E agora, olhando aqui nas minhas anotações, quem fez diferente de todos os coleguinhas foi o Gabriel, que colocou seis, quatro, quatro. E o Rafael, que colocou seis, cinco, três. Os outros colegas fizeram iguais a um ou outro colega. E lembra que eu falei que, olha só, aqui na fileira de cima, você colocou como que você organizou. E aí, se você colocou cinco, cinco, quatro, ou quatro, cinco, cinco, você vai colocar o número que você organizou. Mas, aqui embaixo, a gente precisa colocar de algum colega que fez diferente do seu. E os colegas que fizeram diferentes foram o Gabriel e o Rafael. Se você fizer igual ao Gabriel, você vai colocar seis aqui, quatro aqui e mais quatro aqui. Se você escolher a opção do Rafael, você vai colocar seis aqui, cinco aqui e três aqui. Lembrando que não pode ficar igual aqui em cima. Não pode ficar com os mesmos números que aqui embaixo. Você precisa escolher algum colega que fez diferente, tá bom? Se alguém não conseguir, fala com a tia que eu vou explicar. Tá bom? Vocês entendem? Eu ainda não entendi. Ok, Manu. Fala pra mim, os seus números foram cinco, 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 quatro, ok? Sim. Então, você precisa colocar aqui embaixo de algum colega que fez diferente do seu. Por exemplo, o do Gabriel tá diferente do seu. Você pode colocar seis, quatro, quatro. Tudo bem? Coloca aí pra tia. Quem mais não entendeu? Tia, não entendi. Isabela, no seu ficou assim. Cinco, cinco, quatro, não foi? Sim. Aqui embaixo, você tem que escolher de algum colega que fez diferente do seu. O do Gabriel ficou diferente do seu. Eu tenho que colocar o do Rafa. O do Rafa? Então, o do Rafa você vai colocar seis aqui no verde, cinco no vermelhinho e três no laranja. Tudo bem? Tudo. Então, vamos lá. Quem mais que tá com dificuldade? Fala pra tia que a tia ajuda. Tia, qual que a gente vai colocar no quadrado de cima? No de cima é o seu. É do jeito que você fez. Aí, o seu vai ficar em cima cinco, cinco e quatro. Tá bom? A forma de cima é como você organizou. A forma de baixo é de algum colega que organizou diferente do seu jeito. Tudo bem? Tem alguém que não conseguiu fazer? Fala com a tia que a tia vai ajudar quem não conseguiu. Tia, terminei. Já fez tudo, princesa? Que coisa boa. Tia, que coisa boa. Manu? Seguiu. Vou fazer a chamada agora. Vou ver se todo mundo terminou. O Arthur já terminou. Já acabou a aula pro Arthur. Um beijo pra você. A Manu. Conseguiu, Manu? Manu? Tia, eu não sei. Já, já eu te ajudo, tá, Letícia? João, você conseguiu fazer o seu e o do colega, o de cima e o de baixo? É, Tia. A aula já acabou pra você, tá bom, meu amor? Eu quero o do Rafa aqui. Ah, tá terminando. Então, o do Rafa é seis aqui no verde, cinco no vermelho e três no laranja, tá bom? O Nícolas terminou? Sim. Beijo pra você, Nícolas. A aula já acabou pra você, tá bom? Tchau. Tchau. Eu tinha seis no verde e o outro no vermelho e três no amarelo. Bom, a aula já terminou, né, Gabi? Sim. Então, ó, beijo pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espera aí, só que o Nícolas já falou, tá, mãe? Gustavo, já conseguiu, Gugu? Tchau. Então, beijo pra você. Tchau, tchau, Gugu. Tchau. Tchau. Ah, eu tinha feito. Obrigada, conseguiu, Tia? Eu consegui, Tia. Fez o do teu e o do colega. Tchau. Tchau. Agora, Tia quer ouvir só o Iago, senão a Tia não entende, tá bom? Só um minutinho. E aí, Iago, você conseguiu? Sim. Ótimo. Então, beijo pra você, Iago. A aula já acabou pra você também. E a Isabela? Conseguiu, Isabela? A tia já fez, eu já consegui. O seu e o do colega? Sim. Não ficou igual? Não. Então, tá bom. Beijo pra você. A aula já acabou. Tá bom pra você? Tchau. Tchau. Manu, você conseguiu, gatinha? Nicole, você conseguiu, linda? Seu microfone tá ligado? Nicole? Ei? Você conseguiu, meu amor, fazer? Consegui. Não ficou igual, não? O de cima e o de baixo? Ficou igual. Então, troca. Ó, o seu, Nicole, ficou aqui em cima. Cinco, quatro e quatro, não foi? Coloca aqui embaixo o do Rafael, que ficou seis, cinco e três. Tá bom? Seis aqui no verdinho. Você já tinha colocado o do Gabriel, que era seis, quatro e quatro. Ah, então tá bom. É porque ela tinha falado que tava igual ao dela. É, ela não entendeu, tia. Não, tá bom então. Nicole, já tá certinho, tá, princesa? O seu. Eu, pra você, até amanhã, Nicole, pra você, a aulinha já acabou, tchau. E agora, Maria e Júlia, você conseguiu, princesa? Não. Não ficou igual o seu e o do colega? Não. Então, você fez tudo certinho, ó. Beijo pra você. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oi? É um pouquinho. Eu recebi lá no e-mail a sua correção. Obrigada, viu? Eu vou mandar depois das outras disciplinas, tá bom? Não, não, tranquilo. Ô, tia, eu tava mandando pra avaliação, vai precisar do volume 1. Será que ela consegue? Acho que ela consegue fazer, sim, o livro, né? Então, eu mandei no seu e-mail do volume 1. Esse que você me entregou ontem. Ah, tá bom. Não tá aí no teste? Porque eu mandei um e-mail. Ah, então só tá aí no e-mail. Tá bom? Tá bom, então. Você tem que voltar e buscar, eu já mandei a página pra ti. Tá, certo. Obrigada. Agora eu tô entendendo. Tchau. Tchau. E aí, Gabriel? Como é que tá o seu? Conta pra mim, Gabriel. O meu foi do Anderson. 6, 5, 3. Ah, então ficou diferente do seu, não foi? Que o seu ficou 6, 4, 4, não foi? Então tá tudo certo, sua aula já terminou. Beijo pra você, até amanhã.